Greve da educação do Piauí. Esse é o nosso tema de hoje. Os professores do Estado do Piauí e do município de Teresina estão em greve há mais de 100 dias. No Estado, a categoria luta pelo reajuste salarial de 33,24%, além de 17% relacionado aos anos 2019 e 2020. Já em Teresina, a categoria reivindica que a Prefeitura cumpra a Lei do Piso Nacional, que estipulou um aumento de 33,23%. Seja na rede estadual do Piauí ou do município de Teresina, os trabalhadores vêm se enfrentando com brutais ataques ao direito de greve, promovidos pela governadora Regina Souza, do PT, junto do prefeito José Pessoa Leal, do Republicanos, que acionaram a justiça burguesa no dia 13 de abril para tornar as greves ilegais, chegando ao cúmulo de bloquear até mesmo as contas de um dos sindicatos. Junto da mídia burguesa local, ambos estão em uma verdadeira campanha contra a continuidade das greves, buscando colocar a população contra o movimento grevista. Regina Souza também decretou o Código de Ponto e a autorização para a contratação emergencial de professores enquanto durarem as greves. Um ataque absurdo que coloca dezenas de famílias em situação de miséria e que mostra, mais uma vez, a serviço de quem estão e como os governos do PT tratam os trabalhadores que se levantam pelos seus direitos. Apesar desses ataques, os professores da rede estadual, reunidos em assembleia na última terça-feira, deliberaram pela continuidade da greve. É apenas o caminho da unidade e de todas as lutas em curso que pode arrancar as demandas dos trabalhadores em luta e assim enfrentar a extrema-direita de Bolsonaro e todos os seus ataques, sem nenhuma confiança na conciliação de classes do PT que atacam os trabalhadores nos estados onde governam. Nós, do Esquerda Diário e do MRT, chamamos todos os sindicatos, movimentos sociais e organizações de esquerda a cercar a greve do Piauí de solidariedade.